Esse é o DJ Léo a vez, tem que respeitar Eita, é o DJ GBR Vai vai, taca na bunda, babacha Vai vai, taca na bunda, babacha Vai vai, taca na bunda, toca na bota Taca na bunda, babacha Vai vai, taca na bunda, babacha Vai vai, taca na bunda, babacha Vai vai, taca na bunda, toca na bota Taca na bunda, babacha Nove é moleque, hoje o fluxo está meu crown É bola gostoso, hoje o bonde tá legal Mecatron tá rolando, parentão tá batendo Vai novinha, vai com a bunda, vai no chão desenvolvendo Mecatron tá rolando, parentão tá batendo Canopinha, vai com a bunda, vai no chão desenvolvendo Mecatron tá rolando, parentão tá batendo